Música Globo Fest começa aqui hoje, o domingo, 10 anos de polícia, muita gente, gente de Nazarese, Antônio Jesus, Valença, Serrinha, Salvador, toda a região. Vamos estar lá em Milton Sousa com o som ao vivo, valorizando essas pessoas que cuidam da gente. Amélia Rodrigues, pessoal pode ir falando, Amélia Rodrigues, essas pessoas que cuidam da gente, vai falar um pouco da polícia. Como é seu nome, meu jovem? Valmir, conhecido como Valmir 107. 10 anos de polícia, Valmir? Oi? 10 anos de polícia. Era pra estar com 20, né, mas Deus lhe deu a oportunidade de retornar aí, 10, viu? Aí tenho que agradecer, né, essa equipe boa aí que formou comigo aí. Você é da onde, Valmir? Sou de São Antônio Jesus. São Antônio Jesus, guardando a vida da população de São Antônio Jesus. Com certeza, com certeza. Vai comemorar 10 anos de polícia, agora lá é Milton Sousa. Milton Sousa, com essa galera boa aí. Valeu, Valmir, sucesso, meu irmão. Vou falar agora com o soldado. Bom fim. Soldado Bom fim, que cidade, meu irmão? Sou de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, sempre Amélia Rodrigues, salvando o vídeo de Amélia Rodrigues, valorizando a comunidade, né, meu irmão? Com certeza, atuando aí junto com a Polícia Militar da Bahia, fazendo esse trabalho muito importante aí. E tamo aí junto comemorando esses 10 anos de pola matura. Há 10 anos atrás a gente tava com essa equipe, esses amigos aí. E hoje a gente tá fazendo essa comemoração, o reencontro, muita resenha e tamo aí pra fazer essa festa aí. Capelinho na polícia? Com certeza, a gente tá indo devagarzinho aí, levando, procurando, tá melhorando a cada dia. Tem muita coisa pra melhorar ainda, mas com fé em Deus a gente vai chegar lá. Já percebi que você trouxe sua esposa, porque esse bebê não dirija. Não, infelizmente ela não pôde vir, ela ficou em casa, foi até convidada, mas dormiu muito tarde ontem, foi aniversário dela ontem. E não deu pra ela vir. Aproveita e manda um parabéns pra ela agora. Queria lhe parabenizar, não vou dizer a idade, né, porque mulher não gosta que diga a idade, mas o dia de ontem foi o dia dela. E ela compreendeu que hoje é o meu dia, que é os 10 anos de polícia, tô aqui com meus amigos, a galera aqui que fez parte de uma parte de nossa vida aqui. E a gente tá junto aí, vamos comemorar, todo mundo junto. Sucesso, meu irmão. Valeu, meu irmão, obrigado aí, um abraço pra todo mundo. Valeu, meu irmão. É a British Global Fest. Daqui a pouquinho eu vou estar lá em Milton Sousa, fazendo ao vivo lá de Milton Sousa, com Mara e Beto e Jack Samba. Jack Samba vai estar lá também, cantando samba, pagode, com essa galera maravilhosa. É a British Global Fest, fazendo 10 anos de polícia. Volta já, valeu, galera. É a British Global Fest. Amém. Obrigado, irmão, para a vida, como sempre. Galera maravilhosa. Estamos na verdade, irmão. Quero agradecer por você ter realizado para a minha carreira, assim como autor, nessa tentativa que eu tenho, os encontros que me deixam. Vira que valeu! Tchau, tchau. Obrigado. 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 O Clube Fest. 10 anos de Polícia Militar. Onde tem as cidades 5 vizinhas. Cuida Zalma, Nazaré, Conceição de Almeida, Serrinha, Maragugip, São Francisco do Cone, tem um recuque todo aqui na frente da polícia. Queria agradecer mais uma vez a Caló e toda a sua comissão, acreditar no trabalho da Globofest, esse trabalho maravilhoso. Então a Globofest está aí fazendo a cobertura, é o maior sucesso, viu? É a Globofest cumprindo tudo, 10 anos de polícia militar e a Globofest faz tudo ao vivo. Então é você entrar em contato no www.globofest.com.br E é tudo como eu sei, é cobrindo tudo, é cobrindo esporte, é cobrindo a Blitz, é fazendo tudo. Você fica aliado na Globofest que a gente cobre tudo. Daqui a pouquinho eu estou lá no samba, você fica agora com o melhor momento de Mara e Beto. Amor e Beto Amor e Beto Amor e Beto Amor é like, amor é like you Amor é like you Amor é like you Amor é like you Muito obrigado Mandar um beijo para o meu amigo, fica aqui A galera da Globo Fest Sempre ensinando os melhores momentos Traquejou Traquejou a tropa E ensinou muita coisa de relação Mas é um cara querido Um cara amigo Um cara companheiro E não tem palavras pra dizer É um cara guerreiro Guadão, chega aí meu filho Ô Rocha Ô Fredson Rocha Vem aqui pra gente ir ao Erlão meu filho Bora guerreiro Eu vou falar o que é que tem na homenagem aqui É reconhecimento Por todo o tempo de dedicação Pela paciência nos momentos difíceis Por todo o ensinamento transmitido E principalmente por sua amizade Lealdade ao longo desses 10 anos Com a homenagem do NSSD em 2003 Valeu, espero lá Aplausos Valeu, espero lá E olha, ainda hoje tem o traquejão do Elen, viu? Bom, o nosso segundo homenageado não deixa de ser também um companheiro, um amigo, e foi o monitor, e foi o monitor, da mesma atividade do Elen, porque o Elen pegou a turma AIC e ele pegou a B&D. Estou falando do nosso amigo Barretinho. Chega aí, meu filho. Vamos, Mastetoso. Vamos, Mastetoso. Vamos, Mastetoso. Eu vou chamar Correia de Melo para entregar o presente a Barretinho. Vamos, Mastetoso. Vamos, Mastetoso. Vamos, meu filho. De Mastetoso para Mastetoso. A mensagem é a mesma. Pronto, Mastetoso. Bom, agora eu vou chamar aquele guerreiro que... Ele não foi o instrutor da gente. Na verdade, ele não foi o monitor, nem o instrutor. Falei os ensinamentos dele naquela roda de amigo, naquela roda de conversa. E até hoje, é um cara que briga pela tropa. É um cara que deu sangue e a gente sabe o que ele está sofrendo. E está batalhando ainda assim por a gente. Eu quero que o sargento Atlético venha entregar. Sargento que já foi da nossa turma de soldados. Isso aqui é bom falar. Fora quem tem muitos oficiais na nossa turma. A turma está acertada e bota, meu irmão. Bom, eu estou chamando o sargento Ataíde para ser organizado. A turma está acertada e bota, meu irmão. Isso aí. Apesar de não ter sido o nosso monitor, resaltando, foi muito bom os ensinamentos que ele passava naquela roda de conversa. Agora, palma aí para o homem que não merece. Bom, agora... Eu vou chamar o nosso vereador. Eu vou chamar o nosso vereador. Sargento Vinícius. Nosso monitor-chefe. É o homem, meu irmão. Ele e o Roberto Carlos é o cara. Bom, para entregar o presente, a homenagem a ele. Eu vou chamar a Zyde. Obrigado, meu irmão. Bom, eu vou chamar agora um cara. É tu. Bom, agora eu vou chamar um cara. Que realmente ele não é da nossa turma. Mas foi adotado por ela. E essa adoção foi bilateral. Porque tanto ele adotou a gente, como a gente adotou ele. E hoje, ele se sente mais em 2003 do que a própria turma dele. Estou falando... Tudo do nobre. Não tem essa gente a demanar. É tudo do nobre, meu irmão. Bom, para entregar o presente, a homenagem a ele. Vai, meu irmão, vem pra cá, meu irmão. Olha o mal grito. Eles não se mataram. É, o homem que conseguiu dar a pexinha na terra. É, é isso.